Marta Lima Oficial, vocês brigam porque parecem tão perfeitos, haha. Vocês têm vontade de adotar uma criança? Vejamos vocês. Quem fica mais chateado com os haters? Hum, uma pergunta polêmica. Qual é o maior desafio de trabalhar junto na mesma casa? Inclusive, amo você. Como o Samuel encara as mudanças de cabelo e a vida de um youtuber? Hashtag a duravida de Carlos Samuel. A Interline Ellen perguntou, vocês pensam em abrir uma igreja? E aí, pessoal? Beleza? E aí, meus amores? Estou tranquilo com vocês? Eu estou muito feliz. Deixa eu dar um beijo nessa mulher que eu estou feliz demais de estar aqui porque eu estou magro, gente. Eu estou emagrecendo. O Samuel só fala agora que ele está magro. Ele ligou a câmera aqui e ele falou, nossa, eu estou magro. Eu não estou gostando muito. A blusa está frouxa em mim, eu estou muito feliz. O Samuel não está de blusa do Flamengo hoje. Ela me proibiu. Mas acho que eu tomei o Flamengo por você. Não, mas ela me proibiu. Ela mandou trazer o vídeo e disse assim, não bota a blusa do Flamengo. Aí eu estou obediente. Não fala isso mesmo. É verdade. Ela não proibiu e eu que decidi não usar. Para você que não me conhece, eu sou o Fabio Lomelo. E meu nome é Samuel. E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, faça parte da sua família, deixa o seu like. Já dá o like aí, chuva de like aí. Vamos dar esse like aí. É chuva de like para o pessoal ver o YouTube ver. Eu penso que vocês gostam desse vídeo aí. Chuva de like. Gente, o like ajuda muito. Quem não der like vai morrer solteiro, vai morrer encalhado, não vai casar, viu? Nossa, você lançou maldições. E no vídeo de hoje nós estamos aqui para responder perguntas que vocês mandaram para a gente lá no Instagram. E olha cada pergunta que vocês irão ficar chocados com a resposta. É muita pergunta, viu? Eu gostei muito das perguntas e vamos responder. Vamos na primeira pergunta. Para vocês verem como teve muita pergunta sobre briga, olha só. A THS Portilha perguntou. Vocês brigam? Porque não imaginam vocês brigando. Amor, para para os meus lanches aqui, a gente não briga. Outra pessoa que perguntou também sobre briga. Marta Lima Oficial. Vocês brigam? Porque parecem tão perfeitos. Haha, amo vocês. Jamais, jamais brigamos. A gente não briga. A gente só discote. A gente só discorda sobre tudo, mas brigar? Depende do que você vê como briga, né? Porque assim, se for brigar, aquelas negócios... Briga de arremessar. Fica chateado. Não, brigamos, estamos chateados, vamos dormir. Não, nós não brigamos. Mas agora discutir, discordar e ter pensamentos diferentes. Discordar um do outro, um na frente dos outros. Isso é direto, isso é direto. Muito. As pessoas à nossa volta, eu e o Samuel, a gente vê isso como uma vantagem. A gente não finge que pensa de um jeito. Tipo, ele fala uma coisa e eu... A gente é muito livre com o outro para expor a nossa opinião. E isso mesmo diante de outras pessoas. Então, quem não está acostumado a ver a gente na vida, às vezes acha que a gente está, tipo, brigando. Ou então acha que a gente está, tipo... Manda, esse é o casal perfeito da Interest que a gente via. Quando a gente joga Uno, a gente sempre discute. É porque a Fabiola, ela fica contra mim toda a vida. Você tem mania de perseguição, você é competitivo. Não, eu sou muito competitivo, gente. Eu detesto perder. Aí o Samuel acha que está todo mundo no jogo contra ele. É, mas quando joga, o pessoal fica contra a minha. Eles têm raiva porque eu ganho sempre as paradas. Ele ganha, geralmente ele ganha. Mas aí ele também é muito enrolão. Inventa regra de última hora. O que é isso? Aí, gente, aí o pessoal não vai enfrentar tanto ele. Eu sou esposo. Já enfrento e falo, você está inventando regra que não existe. Eu até fiz até discussão, gente. Aí fica nós dois lá discutindo. É uma coisa que tem eu e a Fabiola, porque eu e a Fabiola, a gente é muito diferente. Vocês podem acreditar, mas a gente é muito, totalmente diferente, totalmente oposto. Então a gente costuma discordar muito. E tipo assim, a Fabiola às vezes me tira muita paciência, porque a gente, como te falei, é muito diferente. Vou dar um exemplo. Enquanto a Fabiola, ela é muito artística, eu sou muito executor. Então, mano, eu tenho que fazer. Tipo assim, eu chego assim, Fabiola, vamos gravar cinco vídeos hoje. Ela, não, eu tenho que estar inspirado. Não, tem que ser um vídeo muito bom, né? Vários vídeos, pra fazer vários vídeos. Tem que ser óbvio. Pois é, e eu já quero fazer. A Fabiola tem que acordar inspirado. Então, eu sou o tipo de pessoa que acorda, assim, a 20 mil quilômetros por hora. Eu acordo, quero olhar pro céu, agradecer, glorificar, Jesus é bom. Que lindo canto dos pássaros. Não, se vocês... Vamos ouvir a opinião de um amigo nosso. Vamos perguntar, Farquil e Matheus, se a gente briga pra vocês verem. Eles convivem muito com a gente, não agora na época de quarentena. Mas a gente faz muita reunião junto, a gente conversa, fazia muito vídeo junto. Então, eles conhecem a gente de perto. Vamos ver o que eles vão dizer? Eu já sei o que eles vão dizer. Rapaz, se vocês dois brigam, é pra falar a verdade verdadeira? Ou aquela maquiada? Então, eu acho que eles discordam em alguns assuntos. É, alma leve, discordância, diariamente. O tempo todo. Por assuntos nada a ver. É. Mas é, não, eu não considero briga. Eu considero mais discordância. É um desentendimento. É, desentendimento. É. Opiniões diferentes. Só que é bastante, né? O amor, né? Não. Eu amo comer sushi. Amo comida japonesa. Por mim. Eu amo todos os dias. Pra mim, o sushi é aquele churrasco gostoso. Samuel ama churrasco muito. E eu gosto de churrasco, mas eu não vou comer muito. Eu dou uma miliscardinha e pronto. Gosto muito pão de alho. É, muito bom. Pão de alho. Eu acho que pão de alho é uma das únicas coisas que a gente tem em comum. Que a gente tem de gosto em comum. A gente gosta de pão de alho. A gente gosta de uma coisa boa. Tá vendo? Eu gosto de dorama. Você não gosta de dorama? Eu detesto. Eu detesto tudo que quiser. Você gosta de futebol ou não gosta de futebol? É, infelizmente você veio com esse defeito. Eu não gosto de futebol ou não é futebol. Eu não gosto de sério e qualidade. É, com certeza. A gente quer ter muitos filhos. A gente tem isso em comum. Também tem isso em comum. A vantagem nisso tudo da agência diferente é que a gente se... Com o pacu, vacu. A gente se completa. Completa muito. O que eu tenho de bom, a Fabiola tem de ruim. O que a Fabiola tem de ruim, eu tenho de bom. E a gente acaba se ajudando um ao outro. Nossos pontos fortes se completam. Se completam. Isso é um dos segredos pra gente. O que a Fabiola fica ruim, eu fico bom. E nós estamos seguindo aí. Isso é muito bom. É, e eu não acho ruim do Samuel ser diferente de mim. É tanto que muitas vezes eu olho pros meus defeitos e as minhas falhas. Eu conheço, nossa, graças a Deus que o Samuel é diferente de mim. Que eu olho pras minhas falhas e vejo que na verdade são os pontos fortes dele. E eu aprendo muito com ela, gente. Eu aprendo muito com você, amor. A resposta é assim, a gente discute muito. Muito mesmo. Inclusive nós estamos planejando gravar um vídeo aqui pra vocês. Mostrando como vocês podem... Discordar educadamente. Porque assim, a gente é mestre nisso. É nome assim. E tem muito casal que acaba se separando, termina o racionamento. Por quê? Porque comete vários erros na hora de discordar. Então a discussão vira pra uma briga, pra uma troca de ofensas e vira uma baixaria. Próxima pergunta foi a Kenya Underline WSM. E ela perguntou... Vocês têm vontade de adotar uma criança? Beijo, amo vocês. Um beijo, Kenya. Com certeza. Muita, gente. Eu quero muito adotar. Muito, muito, muito. Muita, muita, muita. É um assunto que a gente conversa muito. Todo momento a gente tá falando sobre isso. Até porque já faz um ano que nós queremos filhos. Nós estamos aí nessa vida de tentantes. Esperamos nos mandar. E a adoção sempre foi um assunto que é muito recorrente entre a gente. É, a gente sempre pensou em adotar. Inclusive a gente vai lançar uma série aqui em agosto. Vai ser uma série sobre adoção no canal. Vai ser muito top. E sempre foi algo que eu quero muito fazer. Eu tenho isso como uma das minhas missões de vida. Eu vou adotar uma criança. Agora, o que a gente sempre pensou em Alfa Bíola. Foi tipo assim, nós primeiro vamos ter nossos filhos e depois vamos adotar. A gente queria quatro. Então era tipo três filhos biológicos e o quarto seria a adoção. Isso. E esse projeto tá muito vivo e nós com certeza queremos adotar. Eu quero muito demais. Mas nós inclusive já conversamos se caso nós demorarmos a engravidar, se nós adotaríamos antes de ter os filhos biológicos. E a gente entrou no acordo que sim, né amor? Nós adotaríamos. É, tipo assim, a gente tem um período. Se a gente não engravidar, nesse período a gente vai adotar. Mas claro que antes a gente vai fazer vários exames na Fabiola, em mim, como é que tá. A gente tentou esperar por milhos naturais e hoje a gente pensa procurar um médico. Perguntar, mano, será que tá acontecendo alguma coisa? E possivelmente vocês vão saber no futuro. Isso. Inclusive muitas pessoas me mandam mensagem falando Fabiola, você quer engravidar, mas você já procurou um médico? E gente, sim, nós estamos procurando um médico. Mas quando começou a pandemia e a quarentena atrapalhou um pouco esses exames. Mas a gente tá fazendo, tá indo atrás disso pra você que também sempre pergunta sobre isso. Inclusive a gente tá namorando bastante, porque as pessoas da idade ficam que a gente não namora, né? Não, isso aí não é problema não. Eu amo namorar com ela. Tem gente que vai dar uns conselhos, a gente podia fazer só sobre desabafo de um casal tentante. É, que tem gente que diga assim, ah, mas vocês têm que namorar. Ah, como se a gente dissesse, não, a gente quer engravidar, mas a gente não namora. A gente quer que ela tenha um filho. Qual é o mínimo pra se engravidar? Sérgio. Isso nunca foi um problema pra gente, graças a Deus. Então sim, nós temos vontade de adotar. Muito. E não só criancinha, bebezinho, né? Acho que adotaria até adolescente. É, a gente pensa muito. Adotaria adolescente também. E nós queremos isso pra vida. Nós sempre temos vontade. É uma missão nossa de vida, porque eu acredito que a igreja tem que se posicionar contra o aborto, mas a igreja também tem que falar mais sobre a adoção. E pra que a gente possa falar sobre a adoção, a gente precisa adotar. Então eu quero adotar, eu quero me posicionar sobre isso, eu quero que isso vire também uma pauta que a gente possa falar e incentivar outras pessoas a adotar. Isso. E eu vejo isso como algo tão cristão, gente, porque é o reflexo que Deus fez conosco. Deus nos adotou como seus filhos. Enfim, nós iremos adotar sim, então. Vindo filhos naturais ou não, nós vamos adotar. Nós vamos adotar. Próxima pergunta. Eu fico muito chateado com os haters. Ai, gente, primeiro, eu não olho nada de haters. Se eu vejo uma coisa, assim, ofensiva, uma crítica, a pessoa tá falando algo que é pra me ferir, eu já não vejo, eu bloqueio, eu não... Mal termino de ler a frase, eu já tô bloqueando, porque é uma coisa que pode me impedir de continuar o meu chamado, de dar continuidade ao que eu tenho feito. Então, se aquela pessoa tá ali pra me colocar pra baixo ou pra me derrubar, e não é uma crítica construtiva, é uma ofensa, é falar a respeito do meu caráter, da minha essência, então essas coisas eu sei que me fazem mal. E eu aprendi ao longo da vida, da minha vida na internet, inclusive, que pra mim é melhor que eu não leia essas críticas, então eu bloqueio. E muito menos respondo, porque se eu não consigo responder todo mundo que manda coisa boa, eu não vou perder meu tempo respondendo gente que manda coisa ruim. É verdade, eu que vejo, assim, porque eu faço acompanhamento, então eu sou muito vidrado em dados, eu faço acompanhamento, às vezes eu fico revoltado com algumas críticas. E assim, Samuel, vocês não escutam críticas? Escutamos. Principalmente pessoas que são autoridades na nossa vida, e não são um, nem dois, nem três, são várias pessoas, inclusive de denominações diferentes, pensamentos diferentes, e ciclos sociais totalmente diferentes, então a gente gosta muito de escutar várias pessoas. A gente não escuta só pessoas que pensam como a gente, nós gostamos de ter realmente vários conselhos perto da gente, então nós sempre ligamos pra uma ou outra pessoa, o que você acha disso? Será que a gente faz isso? Então nós realmente temos esse cuidado. Uma das coisas que eu mais gosto também é quando me confrontam mostrando que estão errados, eu não tenho raiva de quem me confronta. Só que algumas críticas, elas não são confrontos, e nem são em amor, pelo contrário. São exposição, indiretas. É, e assim, revelam muito o caráter da pessoa. Eu vou dar um exemplo de crítica que eu vejo. Teve uma menina que falou assim, É verdade. E ela faz isso só pra likes. Mano, como é que você conhece? Você conhece o nosso coração pra fazer uma afirmação dessa? Você sabe que, sem dependência da família, ela tá numa fazenda, eu não tava nem fazendo isso aqui, ela tá numa fazenda cuidando de bicho. Eu sei, papo Samuel, que hoje, se eu trabalho com internet, com ministério, com exposição, eu faço isso, gente, porque eu sinto no meu coração que Deus quer que eu faça isso, porque a minha vida inclina pra essas coisas. Mas o meu desejo pessoal sempre foi cuidar de bicho, tá numa fazenda, tá num lugar onde não tem nenhum wi-fi. Essa era a minha vontade, de verdade. Quem me acompanha desde o início do canal sabe. Só que aí, muitas pessoas, às vezes, olham o conteúdo e pensam, Poxa, só quer like. Não é só quer like, gente. Eu trabalho com internet. E tem coisas que vão melhor no YouTube, que há mais desempenho, que você atrai um público que não é o seu público comum. Então, tudo que a gente faz, tem estratégia. Nada é à toa. Então, a gente faz um conteúdo mais bobo, que atrai mais adolescentes, que atrai mais pessoas que abrem a internet pra dar risada. Elas acabam vindo pro canal, Elas são tocadas por como a gente conduz o nosso casamento, pelos princípios que a gente acredita. Então, nada é por acaso. E pode ter certeza, não é por like. Quando nós pedimos pra você, vamos bater metas de likes aqui, nós fazemos isso, porque o YouTube reage melhor quando tem mais like no vídeo. Isso ajuda o desempenho. Isso ajuda que o vídeo alcança mais pessoas. Isso aumenta o número de pessoas que vão ver o vídeo. Enfim, então é isso. Sobre os haters, eu não olho e o Samuel olha e fica revoltado. Então, ele fica mais chateado. Essa pergunta também nos fazem bastante. A eu... Essa pergunta também nos fazem bastante. Qual o maior desafio? Lê a pergunta também, não. A eu, Ju Moraes... A eu... Faz igual a mim. A pessoa aqui que é a... Eu... Arroba eu, Ju Moraes... Eu, underline Ju Moraes. Eu, underline Ju Moraes. Bota o nome dele. Oi, Ju Moraes. Ela pergunta... Qual é o maior desafio de trabalhar junto na mesma casa, inclusive? Amo vocês. Gente, eu amo você também, Ju. Menina, a gente... É um desafio muito grande. Pronto de conversar, não é? Eu acho que é separar, tipo assim, o que é estar na casa, o que é trabalho. Em que momento estamos trabalhando? Em que momento estamos na área de mulher? A Fabiola faz isso bem melhor do que eu. Nossa, o Samuel mistura muito. Às vezes eu tô, tipo... Ontem mesmo, eu tava deitada com um miojo aqui, tipo, vendo série. Aí eu sou meio... Ah, tem que fazer isso, isso, isso. Eu falei... Meu querido, eu já encerrei meu expediente. Eu tô de folga agora, meu horário de folga. Isso é até um defeito meu, mas que vira uma qualidade às vezes. Mas eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Então, eu... Às vezes eu acordo às 5 horas da manhã, eu começo, eu só desligo 11 horas e eu fico fazendo. Eu tenho um prazer de entregar, eu tenho um prazer de dar resultado, eu tenho um prazer de metas. Tanto que quando eu não trabalhava num banco, eu tinha um prazer de bater a meta. Então, eu misturo muito. E a Fabiola ajuda muito nisso. Porque se a Fabiola não chegar e dizer, ó, desliga o celular, dê atenção aqui, relaxa, vamos descansar, eu não paro. Mas enfim, gente, é bem complicado trabalhar junto. No início do casamento, nós tivemos várias crises e eu acredito que teve a razão disso. De nós não conseguirmos separar casamento, vida pessoal, do trabalho, de sociedade que nós temos junto. Inclusive, esse foi o nosso grande desafio quando eu saí do banco. Foi por causa do trabalho. A gente teve uma crise muito forte, porque eu não entendi a Fabiola, a Fabiola não me entendia. Foi bem difícil. Se você quiser, a gente pode até trazer depois um vídeo falando sobre como superar as crises no casamento. Porque foi uma crise bem... É uma coisa que muita gente pergunta. Todo momento, acho que agora, quando a gente abriu para perguntas, teve um inseto de perguntas só sobre, e crise no casamento, já passaram crise no casamento, qual foi a maior crise? A gente, inclusive, resolveu fazer um vídeo sobre isso também. Se você quer muito esse vídeo, coloca nos comentários para a gente saber se você tem interesse nesse vídeo. Mas muita gente mostrou interesse em saber sobre nossas crises. E assim, a gente superou, foi muito difícil, mas foi justamente isso, de trabalhar junto. Não gosto nem de pensar. Hoje a gente já separou isso e a gente consegue fazer isso bem direitinho. Essa aqui é muito boa. Essa aqui eu achei engraçada. Quero saber também, inclusive eu não tenho certeza da resposta. Vou fazer para saber. Arroba Ana Barbos 2 perguntou, como o Samuel encara as mudanças de cabelo e a vida de um youtuber? Hashtag A Dura Vida de Carlos Samuel Gente, eu amo isso daí porque eu acho que contribui para a criatividade, o processo criativo da Fabiola. Você me acha estranho às vezes? Não, eu acho bonito, eu gosto. Às suas vezes, não? Não, é porque assim, contribui para o processo criativo da Fabiola. Eu acho que se eu, a Fabiola, ela sempre teve um processo criativo muito forte. Tipo assim, quando na época, no começo, quando ninguém fazia vídeos para o YouTube, ninguém pensava em ser um YouTube, a Fabiola fazia uma coisa diferente, que era gravar vídeos para o YouTube. Isso faz um pouco parte do criativo dela, ela gosta de fazer coisas diferentes. E também, gente, assim, eu acho que nós temos que ter uma conversa bem séria de casal. Eu jamais casaria com uma pessoa que me proibiria de fazer uma coisa que tem tanto a ver com a minha personalidade. Eu gosto de mudar, eu gosto de fazer essas besteirinhas loucuras, sabe? Eu gosto de passar nervoso, de pintar o cabelo, de mudar. E se não tivesse o YouTube, a Fabiola seria a mesma pessoa que pintaria o cabelo. Gente, vocês não têm noção. Antes de ser YouTuber, no colégio, as minhas amigas, Mayara, Andressa e Tayane, sempre me chamavam de quê? Tia peruca. Elas me chamavam de tia peruca porque na adolescência eu já mudava o cabelo. Então, eu sou essa pessoa. Então, sabendo que eu sou assim, eu jamais casaria com uma pessoa que me minimamente entende na minha teta. E tipo assim, ela muda uma calça às vezes. Ela pega uma calça e rasga todinha. Por que tu rasgou essa calça? Ela comprou um tapete e rasgou o tapete, assim. Mas se não é louco. Por que tu rasga um tapete? Eu digo, eu sei o que eu tô fazendo. Mano, esse tapete fica caro, não rasga não. Mas enfim, é até um conselho que a gente dá na Club Love, o nosso curso sobre relacionamento. Sobre você não estar com uma pessoa, não aceitar estar com uma pessoa que não entende quem você é, que não respeita quem você é, que não ama o jeito que você é. Então, casais que estão mudando o outro, assim, a ponto de... Mudar a identidade de quem a pessoa é na ordem de dia. Tem uma cópia de você mesmo, sabe? Vai casar com cópia sua. Não é bem assim, a gente não acredita nisso. Não funciona. Hum, essa pergunta... É uma grande pergunta. Inclusive, a gente respondeu a pergunta dessa moça. Já a Ellen tá bem engajada aqui, né? Underline Ellen 1 perguntou, Vocês pensam em abrir uma igreja? Sim! Yeah! Quem sabe vai ser o próximo ano? É tão rápido. Da casa que eu penso que não sabe, né? Vocês acompanham a nossa história. Vocês sabem que desde quando eu conheci a Fabiola, eu sempre falei, mano, eu quero ser pastor. E vocês sabem a nossa história de como nós nos conhecemos. Fizemos recentemente pra vocês essa série aqui. E vocês viram que no início, Samuel, sempre quis ministério e eu relutei muito. Mas hoje é outra história. É, a gente tem uma ideia bem legal. E assim, Deus tem crescido o nosso coração no... A gente percebe que a nossa estação está mudando. E a gente já tem até uma cidade. Já temos um estado pra ir. Uma cidade, um estado. É no Nordeste. Eita, Jesus. Ih, a coisa que começa a dar pista, né? Só isso, só isso. É no Nordeste. Mas aguarde que tudo indique que o próximo ano, com a benção do nosso pastor, com a benção da nossa liderança, com a benção das pessoas, nós vamos estar indo começar algo. E a gente pensa muito em plantar do zero, começar do zero, fazer parte de uma implantação de uma igreja nova. E vai ser bem legal. E nós queremos muito uma igreja que seja engajada no social, que... Ai, já dá pistas, assim? Não, não precisa. Eu sempre tive muito medo, assim, muito temor. Porque eu sempre fui filha de pastor, então quem é filha de pastor tem medo de ser pastor. Então, eu sempre tinha uma, né? Tipo, se Deus me livre, casar com o pastor. Deus me livre ser esposa de pastor. Mas, conversando com o sangue, vendo nossos planos, como nós faríamos essa igreja. Ela queima no meu coração, sabe? Eu olho pra ela e penso, poxa, isso eu faria assim, assim. Eu acredito muito nisso. Isso é algo que tá faltando, precisa mesmo. Nossa, quero mexer. Então, é algo que... Nossa, minha voz... Essa é a minha voz. Então, nós estamos muito empolgados. Muito empolgados. Ai, meu Deus. Então é isso, gente. Isso, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi muito bom. Me sigam no Instagram, arroba SamuMinova. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar muito like aqui. Se inscrevam no canal, façam parte da nossa família. É isso. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Nossa, a gente falou muito desse vídeo, hein?